Nesse vídeo, a gente vai fazer uma batalha de construção com três pessoas nos Tumbleguys. Mas o que meus amigos não sabem é que secretamente eu consegui a conta deles. E assim que eles terminarem de construir o seu mapa, eu vou entrar secretamente na conta, vou bagunçar tudo, e eu quero muito ver a reação deles quando descobrirem isso. E o tema que a gente vai jogar, essa primeira batalha de construção, é... Só coisas gigantes, imensas. Tudo que a gente colocar vai ter que estar no tamanho máximo. Fechou, fechou, vamos lá. Ih, faltou uma coisa, Sticky. E no fim, como sempre, um youtuber secreto vai julgar se o nosso nível... Você já tá grande, meu? Eu já tô grande, tá preparado, rapaz. É bom ou não, qual é o melhor de 1 a 10? Então vamos lá. E lá foram eles todos inocentes que construíram o próprio nível. Mal sabem eles que há um mês atrás eu consegui exatamente isso aqui, rapaz. A conta do Mel Bonitão e a conta do Stick prometendo que eu ia colocar gema na conta deles. E eu realmente prometi e cumpri com isso daí. Mas agora tá na hora de eu usar a conta deles pro mal. Mas por enquanto não, né? Por enquanto eu vou fazer meu nível tranquilo. Que gigante vai ser exatamente o tema do meu level, mano? Basicamente, cara, eu quero fazer um level que, como todas as coisas são gigantes... Você como jogador realmente tem essa impressão, cara. Essa plataforma aqui, por exemplo, parece que tá grande demais, não parece? E esse é o intuito. Esse próprio amortecedor, por exemplo, ele também vai ter um tamanho imenso. Olha só como é que fica da hora, velho. Um que encaixa muito bem nesse lugar, cara, com certeza, é o Martelo. E além de tá na escala maior, eu também vou colocar contra-velocidade. Aí isso aqui já tá começando a ficar mais interessante de se passar, rapaz. Não tá tão fácil mais, não. Pelo visto, no meio, você sempre é acertado pelo martelo, cara. Então você é trundando, talvez, pelos cantinhos. Deixa eu ver se funciona. Ai, nossa, ainda assim, a gente é acertado pelo martelo. Primeiro eu vou começar com o trampolim. Que bom, ele tá grande, mas eu vou deixar ele maior ainda, velho. Olha isso. E o poder dele eu acho que eu posso deixar em 100. Mas agora vamos ver o tamanho desse trampolim, porque que ele é imenso. Vamos ver. E caraca, pula muito alto, velho. Olha isso. Tá, perfeito. Era disso que eu precisava. E sem querer, apareceu outro trampolim ali do lado, mas tudo bem. Que? É... Isso aqui eu acho que é um problema. Mas vamos lá. Já que a gente tá com o nosso primeiro trampolim, a missão vai ser muito fácil. Eu vou colocar um geratório e um martelo pra ver qual é mais eficiente também. Qual é maior? Olha o tamanho disso, cara. É, realmente, os dois são muito bons, mano. Mas eu vou ficar com esse geratório aqui em vez de ficar com o martelo, vai. Aqui eu só vou precisar de organizar. Trazer pro outro lado. Deixar na mesma posição. E agora eu vou subir bastante, pra ficar bem assim, intercalado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, cara. Olha isso, mano. Talvez isso daqui seja impossível de passar. Mas vamos fazer o teste, né? É... Se bem que eu acho que isso aqui vai ser muito fácil. Só pula aqui. E perfeito. Vai ficar girando dessa... É... Que é isso? Então vamos começar aqui, né? A primeira regra aí é que é só coisa gigante. Tudo bem, não tem problema. A gente vai começar então com trampolins, cara. Porém, é claro que não vão ser trampolins comuns. Eles vão ser enormes. Então eu vou pegar aqui a escala dele. Ser bem grandão. Desse jeito, cara. Porém, vai ser um trampolim que engana. Porque apesar dele ser enorme, o poder dele vai ser minúsculo de 10. Desse jeito a pessoa vai pular achando que vai dar um pulão e... É... Esse aqui não vai ser muito bom, não. Vai ser engraçado isso aqui. Olha isso, cara. É muito difícil ficar nele. É muito esquisito. Pra ficar mais difícil ainda, eu vou continuar multiplicando. E até reduzir os espaços dele. Desse jeito aqui. Talvez assim fique mais difícil. Vamos testar. Tá, tem vários girando agora. Esse aqui é até perigoso, mas tudo bem. Pulei... É... Dá pra passar muito de boa, cara. A não ser que... Eu regule a velocidade, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Ah, eu posso colocar todos com dois braços. Vai dificultar ainda mais. E óbvio que eu vou deixar alguns em velocidade diferente. 50, 20, 60, 30. E esse aqui eu vou colocar de 60. Vamos ver como é que fica agora. Ah, agora fica bem mais difícil. Mas vamos lá. Tá, tem que passar aqui. E pulei. E ainda assim deu pra poder passar muito de boa. Olha isso. É... Não tão de boa mais, né? Mas vamos lá. Então como eu não posso deixar ele menor, o que eu vou fazer vai ser só diminuir um pouco a velocidade dele. Pros jogadores conseguirem desviar. Agora imagina que tá possível de passar, rapaz. Você vem aqui. Você espera o martelo... Errei. Você espera o martelo passar. Boa, vem pra cá. É, 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 é. Ainda tá um pouco complicado. Tem que ser muito rápido, mano. Mas principalmente se você vier pelos cantinhos, ó. Você realmente consegue passar, cara. Da hora, mano. Pra segunda parte, mano. Eu pensei em fazer uma área, mano. Dos amortecedores gigantes, cara. Será que vai ficar interessante isso aqui, mano? Eu nem sei como é que eles funcionam quando eles estão desse tamanho, velho. Aqui está, beleza. Chegamos aqui. Ó, eu não consigo pular. Ah, eu consigo pular nele sim, rapaz. Opa. E é muito mais fácil de eu ficar em cima deles porque eles são desse tamanho imenso, né? Ah, agora a gente tem os martelos aqui, é. A gente tem que subir bastante aqui do primeiro. Boa, dá um desce pra cá. Ah, toma cuidado com o martelo, não. Boa, cara. Aí a gente chega no último aqui e consegue passar. Só que, obviamente, ainda não vai ser o final, rapaz. Eu ainda vou fazer mais coisa nesse nível. E eu vou fazer um parkour feito deles. Vai ser muito engraçadinho tentando passar de um pro outro. Vai ser bem difícil. Como você pode ver, vai ser bem difícil. Com os trampolins colocados, agora a gente vai ter cubos. Porém, obviamente, vai ser cubos gigantes. Vamos pegar os cubinhos e botar eles na escala máxima, cara. Desse jeito. Porém, se o pessoal tá achando que vai ser fácil, isso aqui não vai ser. Porque eu já preparei pra botar um martelo bem simpático, bem aqui. E óbvio, não é um martelo pequeno. Além dele ser mais rápido do que o normal, ele vai ser imenso. Exatamente desse jeito aqui. E assim que ele vai ficar. Olha só que incrível, mano. Encontrei um problema, é que aqui bate aqui, né? Então é muito fácil de passar por esse lado. Vamos aos ajustes. Vou deixar esse bem aqui em cima e na velocidade nível máximo. Aqui até que tá tranquilo, beleza. Mas agora eu vou colocar um cubo giratório e vou deixar ele gigante. Isso aqui vai ser muito legal. Só vou precisar movimentar ele melhor dessa forma. Até mesmo pra poder centralizar. Assim tá perfeito. Vou subir ele um tanto desse jeito aqui. E é claro, né? Agora eu vou copiar infinitamente. Vamos lá. Só que pra cada um eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Então vai começar numa velocidade baixa de 10. Vai aumentar pra 20, 30. E assim vai aumentando até o final. E agora vamos dar uma olhada se isso aqui é possível de fazer, cara. Tá bem complicado, olha isso. Tá, tá, vamos lá. Já pulei aqui. É, parece que ficou alto demais. Ai, que é isso? Isso aqui tá impossível. Então eu vou puxar a saída. Ainda mais pra trás. Vou colocar outro bloco aqui, mano. Que vai servir basicamente como checkpoint. O próximo, mano. Eu vou fazer uma grande sessão de trampolins, velho. Três trampolins imensos. Isso aqui, obviamente. É só passar por aqui. É super fácil, né, cara? Não tem segredo, rapaz. E pra começar a brincadeira, eu já coloquei esse girador gigante bem aqui no meio desse trampolim. Pra deixar mais interessante. Acho que eu posso colocar um deles, inclusive, no meio de cada um desses daqui, rapaz. Agora sim tá interessante, hein? E vamos fazer o teste de como que isso aqui tá, velho. Beleza, já dá pra pular um trampolim. Nossa senhora, pular bem no momento certo, mano. Senão isso aqui realmente atrapalha, cara. Mas tem que morrer pra esse negócio aqui. Deixa eu ver. Até tem, mas tá bem tranquilo de passar, cara. Agora chegou a vez eu pegar esse piso aqui e aumentar a escala dele no máximo que eu posso. Desse jeitinho. Vou botar ele aqui como escorregadinho. E claro, não posso esquecer dos brinquedos gigantes. Eu acho que esses para-choques gigantes com poder máximo aqui vai ser um pouco difícil pra eles, hein. Então vou espalhar alguns aqui, ó. E vou deixar um caminho bem estreitinho pra eles passarem. Vai ficar muito difícil. Ainda mais com o piso escorregadinho. E claro, eu acho que não vai fazer mal se tiver um giratório bem aqui pra deixar ainda mais difícil. Prontinho. E isso aqui é um mapa de respeito, rapaz. Vamos testar, né. Então a gente vai começar aqui pelos trampolins gigantes que vão dar uma trolada muito boa neles. Aí é muito difícil controlar, cara. Ai, caraca, é muito difícil. Espero passar o martelo. Passa, 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 passa. Caraca, tá. Esse aqui vai ser muito difícil, mano. Esse aqui vai ser impossível. Caramba. Ai, 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 ai. Tá, 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 cara. Também tá muito difícil. Mas deu certo. Tá, é possível passar então. Então a estratégia pra passar aqui é muito simples. É... Só não posso tomar esse tapa. Espera passar. Aqui eu vou pular. E a estratégia é cair bem longe pra voar nessa altura aqui, ó. Porque aí eu não morro. Eu caio bem aqui no meio. E beleza, vamos lá. Pula. Eu não sei pra que lado que vai virar, tá. A coisa aqui vira pra esquerda. Tem sempre que ir no meio aqui pra não morrer, galera. Boa. Vamos lá, espera. Pula. Não, 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 não. Eu cometi um erro. Não, eu cometi um erro. Mas a gente já viu que dá pra passar. Então como eu já vi que dá pra passar, eu cheguei até o quarto bloco, alguma coisa assim. Vamos continuar. Eu vou voltar o final aqui pra trás. Eu vou colocar uma plataforma dessa. Deixa eu só gerar aqui. Boa. Agora eu só preciso arrumar o ponto de partida e a distância aqui. Vai ficar desse tamanho aqui, vai. Eu só preciso trazer um pouco mais pra direita pra não ficar tão em cima. E tá perfeito, mano. E é claro, né, eu vou deixar na velocidade 40 pra poder ir um pouco mais rápido. E não vai ser tão fácil assim, não. Já que aqui vai ter um monte de feixe gigante passando por eles. É, eu só preciso descer isso aqui que tá muito alto, né. E aqui não tem segredo, é só colocar um monte e vamos lá. Perfeito. E pra me ajudar também a chegar ao final mais fácil e testar o restante das coisas, já deixa eu colocar logo aqui um quadrado e esticar ele desse jeito aqui. Vamos lá. Agora vamos lá testar pra ver como é que ficou aquele final. Bom, quem estiver assistindo vai poder assistir daqui de cima. E olha isso, cara. Ficou muito maneiro, mano. Então tá na hora de aumentar a velocidade dessa belezinha. Eu também vou deixar ela um pouco mais alta, mano, pra ficar mais fácil de acertar os jogadores. Vamos testar agora, beleza. Meu Deus do céu, ela tá bem mais rápida, mano. E agora tá bem mais alta também, rapaz. Tem que tomar muito cuidado, porque ser acertado por isso aqui agora não vai ser mais tão simples, não. Deixa eu ver. Boa, boa, beleza. Vai estar tranquilo de passar, vai. Tá bem tranquilinha essa parte. E é claro que aqui não tem como passar, porque tem um paredão imenso. E é por isso que eu vou organizar isso aqui agora. E depois de organizar tudo, ficou assim. Só que ainda tem um problema, tá tudo mexendo junto. Eu vou ter que dar um jeito de resolver isso aqui. Então vamos ajustar aqui pra não ficar tudo igual. Eu vou aumentar a distância e a velocidade. E mudar o ponto de partida também. E vai dar um trabalhão, porque tem muito pino. Depois a gente dá uma olhada melhor como é que ficou esse aqui com as alterações. Agora eu vou fazer o último nível, que bem... Eu vou usar nada mais, nada menos do que os para-choques, mas gigante. E com poder imenso também. Eu só preciso organizar isso aqui melhor, porque ele tá gigante mesmo, cara. Pra começar, eu vou fazer uma fileira gigante. Só que isso aqui vai ser tipo um round 6 da vida. Onde apenas um lado vai ser o lado certo. Então já vou começar colocando aqui que o lado esquerdo vai ser o correto, ok? Já o lado direito vai ser onde vai ter o poder de 10. Ou seja, se ele pular ali é... Ele vai perder, não tem jeito. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar com 100 de poder e aqui com 10. E desse lado agora eu vou fazer completamente diferente. Eu vou deixar o poder de 10 e o do lado direito com o poder de 100. Isso aqui vai ser muito engraçado, mano. Eu também coloquei esse martelão aqui no meio, mano. Pra dar mais uma graça, cara. Agora sim. Vamos fazer o teste, beleza. Pula pra cá, boa. Trampolim. Seu martelo tá indo muito rápido ali, velho. Aqui eu já fui... É, aqui eu já me dei mal, né? Mas tá ficando mais rápido essa parte, rapaz. Esse martelo tá muito rápido. O martelo tá até esquisito, pra falar a verdade. Ele não combinou muito, não. Bom, e pra parte final chegou uma das coisas que eu mais gosto. O canhão. Eu adoro canhões. E aqui não pode ser diferente, cara. Vamos pegar um canhão aqui gigante. Com uma precisão aqui aprimorada, ó. Tá vendo? Com uma inclinação aqui. Perfeito. E o poder máximo. E acho que não tem problema se a gente botar mais um, né? E, entretanto, mais um outro por aqui. E esse aqui são os nossos canhões. Eles não vão deixar barato, não, rapaz. Ainda mais se tiver um ladril de impulso gigante aqui. Desse jeitinho. E depois de alguns minutos, eu consegui configurar tudo, cara. Ficou desse jeito aqui. Esse é o correto. Esse também é o correto. Depois vai pra direita. Volta pra esquerda. Esquerda de novo. Direita. E direita de novo. Ficou muito bom, mano. Agora é só posicionar o final e tentar zerar o meu mapa. Ficou incrível, velho. Então agora é hora de testar isso aqui tudo e ver se realmente ficou bom. Vamos lá. Muito bem. Depois de algumas modificações, eu finalmente consegui completar meu mapa. E ficou dessa forma aqui. Um pouco diferente do começo, mas ficou incrível. Então, vambora. Quer saber? Eu vou fazer uma mudança, rapaz. Eu vou excluir o martelo. E ao invés disso, eu vou colocar todos os giradores. Ao invés de ter um braço só. Eles vão ter dois, rapaz. Isso aqui vai deixar muito mais complicada a situação. Eu tenho certeza. Só de olhar já parece muito mais tenso, mano. Como é que eu chego perto daquilo, cara? Vai muito rápido. Calma, boa. Boa, boa. Cheguei, cheguei, cheguei. Perfeito. Agora sobrevivei aqui, rapaz, que aqui é a parte tensa, né? Desviando de todo esse negócio aqui. Pelo amor de Deus. Boa. Isso. Ah, não. Agora sim ficou na dificuldade que eu queria. E eu consegui completar. Eu falei que eu consegui completar, mas eu fui atrapalhado, né? Mas eu completei a fase, vocês viram. Com isso, todo mundo acabou. Eu acabei. Eu também. Eu tô muito... O meu ficou muito gigante. O meu ficou imenso também. O meu ficou imenso. Agora é o seguinte, antes da gente revelar qual vai ser o youtuber secreto que vai testar o primeiro mapa, eu vou dar 5 minutos de pausa, tá bom? Que é bem o banheiro, todo mundo almoçar, banheiro, tá bom? Nada, amor. Eu preciso... Eu também. Já volto, já volto. Tchau, tchau, tchau. Banheiro nada, rapaz. Eu vou zoar o mapa deles. Eu acho que eu vou zoar desse aviso do Stick. Ele tá muito confiante. Eu vou entrando dele agora. Vamos ver. Tomara só que dê certo, velho. Vamos lá. Tomara que só dê certo. Coloca aqui o e-mail. Coloca aqui a senha. Inicia a sessão e... E foi, rapaz! Eu tô na conta do Stick. E eu não posso nem perder tempo. Eu vou logo entrar aqui na oficina, mano. Eu tenho que encontrar qual foi o mapa que ele fez. Aparentemente, o último aqui da lista é o mapa maneiro do, mano. Vamos checar se é ele, cara. E pelo que eu tô vendo, com os trampolins gigantes, com tudo gigante, com certeza é esse, velho. E pra minha pegadinha, cara, minha ideia, basicamente, como tudo tinha que ser gigante, eu vou diminuir tudo, rapaz. Eu vou deixar tudo minúsculo. Começando com os trampolins. Exatamente. Tudo no menor tamanho possível. Vambora. E perfeito, cara. É exatamente desse jeito que eu queria, mano. Pelo visto, tá até funcional, velho. De fato, dá pra passar a fase, cara. Perfeito. Agora é só diminuir o restante de todos os obstáculos e ver a surpresa do Stick no final. E perfeito, rapaz. Agora que tudo tá minúsculo. É só terminar o mapa de novo. E agora que tá tudo pequenininho, mano. Pra ser sincero, acho que vai ser mais fácil de terminar do que tava antes, cara. Com certeza. Por exemplo, esse martelo aqui não vai ser problema nenhum, né? É até engraçado. Ele tá de brincadeira. Isso aqui tudo afundado também é muito tranquilo de passar. Os canhões todos estão errando a bola. Então não tem segredo, rapaz. É só correr pro abraço. Ah! Ou não, né? Tá de brincadeira. Agora sim, rapaz. Vambora, vambora. E o youtuber secreto que vai testar isso é o Caducão. Bom dia, Cadu. Isso aí! Ah, não. Ah, não. Caducão, olha o seguinte. A gente fez uma batalha de construção de tambulgais com mapas gigantes, tá? Tudo tem que ser gigante no mapa. Você vai avaliar e dar uma nota de 0 a 10 pra cada um dos mapas e dizer quem venceu esse round, tá bom? Entendi, entendi. Vai ser fácil, então. Então vamos começar com o Dumeo. Eu tô muito curioso pra ver como vai ser a reação final naquele do Stick, cara. Vai ser interessante. Tá bom, vamos ver se o mapa tá bom mesmo. Eu vi que ele tá imenso. Tá gigante, Tomô, gigante. Ah, beleza. Essa aqui tá difícil, Cadu. Você passou isso aí, rapaz. Calma, cara, calma, 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 calma. É, é, é. Isso aqui é muito difícil mesmo. É, eu passei por muito problema nisso aí, Cadu, quando eu tava testando. Mas você vai conseguir. Entendi, entendi. É, eu também tô... Se ele publicou é porque dá, né? É, eu tô testando aqui, Cadu. Ele é interessante. Você tá onde, Cadu? Eu não tô bem, não. Eu só sei disso. Ai, tô morto. É, eu tô achando meio esquisito esse mapa. É, ele é meio longo aqui, essa parte de pular. Eu esperava um pouco mais. Um pouco mais de modificações e tal. Eu tô ficando mais profiente ainda do que o meu. Ô, Mel, isso aqui é impossível, rapaz. Não, não. Eu consegui, o Pogres conseguiu. É, ô, Cadu, já tô no Checkpoint 2 já. Me desculpa, eu nunca joguei esse mapa. É técnica, é técnica. É, então eu não tenho técnica, não. Não, gente, você tem que saber que isso aqui não é só por dificuldade, né, rapaz? É, ô, Mel, você tinha que ter feito aqui também pensando na qualidade do juiz, né? É, você tem que pensar na minha diversão, rapaz. Eu não sei. Ei, o que você tá falando? Não, 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 não. Eu fiz um mapa difícil, entendeu? Não, melhor jogador de estambulgar mesmo, não. Mas como um mapa hard aí, você tem que julgar isso aí, Cadu. Entende, calma aí. Eu tô analisando. É que eu preciso jogar o mapa inteiro, né? Pra ter uma ideia. Ou não, né? É o jogo que dá, né? Eu tô ficando um pouco irritado aqui com esse início. Eu vou jogar mais uma vez. Se não passar, eu desisto. Quê? Assim, Cadu? Desse jeito? Exatamente, pode pular aí o início, Cadu, e testar a segunda parte, entendeu? Pra você ter um julgado melhor aí, né? Tá bom, a primeira parte tá reprovado. Quê? Mas eu acabei de passar ela. Eu fui jogar um minuto, já passei do Cadu. Não, de fato, Cadu não tá... Não, não, não. Não tem essa, não. Não tem essa, não. Não tem essa, não. Aí, mas essa segunda parte aqui que é o verdadeiro problema, Cadu. Isso aqui da plataforma, isso aqui é complicado. Já estou chegando. Tem um checkpoint aqui, mas, meu Deus do céu, isso aqui é meio difícil. Queria que é sorte, né? Pura sorte. Vamos lá. Aqui é complicado, meu. Aqui você fez uma parte complicada. Foi aqui que eu fiquei 10 minutos, Prolens. 10 minutos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah! Morri. Não, o segredo é ficar no meio, Prolens. Você ficar no meio é tranquilo, entendeu? Caducão tá onde, Caducão? Estou chegando aí. Tá bom, cheguei aqui na segunda parte. Vamos analisar, né? Analisar. Eu tenho que subir esse amarelinho aqui. Ai, tá, entendi. Ah, não. Pelo visto já vem que eu vou tirar um ponto porque o Cadu é muito ruim. Não, isso aqui vai ser fácil, meu. Relaxa. Eu vou tirar uma plataforma e a gente instantaneamente morre. É culpa não é mesmo que o negócio vem de mim, né? Meu Deus do céu, Cadu. Toda vez é isso, Cadu. Sobrevive mais de um segundo. Ô, Cadu, vai com calma, rapaz. Tá, tá tentando. Tá ferrujado. Não tem segredo, não. Me segue, vem aqui, ó. Fica tranquilo, Cadu. Vem cá. Aí. Aqui, Cadu, você tem que rezar, tá? Você reza. Você reza e vai. É, eu percebi mesmo. Acho que eu não tô rezando o suficiente, não. Ô, Mel. Eu não sei se eu tô gostando muito do seu mapa, não. Ah, pelo amor de Deus. É um próximo juiz, Cadu. O jogador também. E ainda tem uma terceira parte ali, Cadu. Xingou o juiz ainda, Cadu. Mais? Tem mais, tem mais. Gigantão, gigantão. Ninguém passa isso aqui, Cadu. Isso aqui é impossível. Seguinte, Mel. Eu vi que esse mapa aqui tá impossível. Não acabou ainda não. Vai pra última fase e se avalia. É impossível. É agora. É agora, é agora. Cadu é o tempo. Acabou todo mundo animando. Tá de brincadeira. E aí, Cadu, qual a sua nota, rapaz? Bom, pelas minhas análises aqui, como um ótimo jogador e um grande juiz, o mapa do Mel tem um grande problema. É grande, ele é grande. Não, ele não é um mapa divertido de jogar, não, rapaz. Nem tô falando porque ele é difícil, não. Isso não é divertido, não. Tá com muito problema. Mas pera aí. Ele tá muito mal organizado. Mas eu quis fazer um mapa difícil. Não foi pra se divertir. Não, não, não. Pra provar que isso é bom. Não, mas tem mapa difícil e bom e tem mapa difícil e ruim. Os seus tem quase um difícil e ruim. Eu acho que eu sei que é ruim, o péssimo juiz. Para de brincar com o Ruiz. Aí, ô, mané. Qual a nota, juiz? Viu sempre razão. Dependo de sacato a autoridade, né? Eu vou dar nota 3. 3, 3 pro Mel. E se vocês estão gostando da competição, não se esqueçam de instalar Stamboogás. Com o QR Code tá aparecendo aqui na tela. Vou com o link na descrição. E agora vamos testar o do Problems. Esse aqui é o meu mapa, Cadu. Ele é imenso. O tamanho dos objetos, né? Todos os objetos são imensos. E acho que não vai ser tão difícil assim quanto do Mel, não. E vai ser mais divertido. Tá bom, senhor Problemão. Vamos testar se o mapa é bom mesmo. Porque ele é imenso, ele é. Ai, cobriu o chapéu. É, eu não falei que ele não ia ser fácil, Cadu. Ele não é fácil, não. Não, tudo bem, tudo bem. Eu sou um ótimo jogador, só não precisa ser impossível. É, eu vou dar uma dica aqui que o ideal é realmente ir pelo canto aqui, entendeu? E desfiando do martelo, porque senão fica complicado. Ai, ai, pulou, pulou no martelo. Toma cuidado. Tô acabo isso, 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 isso. É, fica ótimo. Ele tem dois partes. Não, não falei que é fácil, não falei que é fácil. Ele é difícil, mas ele é possível, entendeu? Bom, eu já passei na primeira parte. É, sim, sim, sim. É, morri. É, é, a segunda tem dois martelos gigantes lá em cima que você tem que tomar cuidado. É, a segunda é difícil. Eu notei, eu notei, eu notei. É, a segunda parte é mais difícil mesmo. Tá bom, tá bom. Calma aí, pulei. Ai, o que é isso? Aqui tem que pular, tem que pular nesse bloco aqui, entendeu? É assim que funciona, Cadu. Você pula no bloco, você pular no monte certo, você vai altão. É, eu pulei bastante ali, eu vou cair pra fora. O mapa aqui parece mais promissor mesmo. O meu não é fácil, mas ele também não é... Naquele mapa que você sentiu com o seu espaço. Cheguei na segunda parte. Eu já pegou um checkpoint já, Cadu. Segunda parte é mais tranquilo. Que bom, que bom. Ai, como é que eu tô vivo? Consegui, consegui. Muito bem, muito bem. Muito bem, jogou muito bem, Cadu. E aí, Cadu, o que você achou do mapa, cara? Quero saber, hein? Realmente o mapa tava mais bem construído. Obrigado, obrigado. Só tem que admitir, não tava um caos, né? E como juiz, também a gameplay tava bem mais divertida. Tava difícil. Então vou dar minha nota. Minha nota é nota 7. 7? Mas que porcaria. Tá bom, tá bom. Tá bom agora, agora. Por que 7? Por que 7? É, porque sim. Não quer dizer que ele é a melhor das coisas, hein? Ah, que porca. Tá bom. Vamos logo testar o mapa do Stick. Finalmente, finalmente, ó, Cadu. Você viu o mapa do Mel realmente tava tenebroso. Não sei mais ou menos. Agora é o mapa bom, tá? Ah, tá se achando, hein? Pelo amor de Deus, quebrou até o cenário, tá de brincadeira. Vambora. E vambora, o mapa do Stick. E esse aqui? Não, peraí. Ué, peraí. Já perdeu o ponto zero. Era mapa grande. Não, peraí, Cadu. A regra do mapa é que a gente tinha que botar tudo no maior tamanho possível. Olha esse trampolim aqui. Não, mas isso aqui era grande. Isso eu concordo. Tá meio esquisito esse trampolim aqui, rapaz. E ainda falaram mal do meu mapa. Não, Cadu, isso aqui era um trampolim gigante. Gigante, assim. Tanto que o espaço tá bem grande entre eles. Ah, mas o que aconteceu aqui? Não, não, peraí. Ô, Cadu, passa nos trampolins e vem ver esse martelo aqui. O Stick fez de brincadeira, né? Vem pra ir de mim. Calma aí, calma aí. Isso aí nem deve dar dano. Peraí, deixa eu ficar aqui. Esse martelo aí é brincadeira mesmo, bicho. É minúsculo. Caraca, tá de brincadeira, né, Stick? Que isso, cara? Não, é... Realmente o Stick, eu acho que ele inverteu as coisas. Em vez de fazer tudo grande, ele fez tudo minúsculo. O martelo era... Não, dá tempo de... Dá pra cancelar isso aqui ou começar de novo? Não, 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 não. Mas bugou o negócio... O martelo era gigante também. Imenso. Olha, Stick, você tá com vergonha de admitir aí que você esqueceu de... Fez o contrário? Não, 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 não. Alguém deve ter me hackeado no meu jogo. É possível, sei lá. Essa fase aqui é brincadeira. Olha a dificuldade nessa fase aqui, Cadu. Isso aqui não é muito difícil, não. Eu acho que a parte mais difícil é aquela rampa com uma trava lá. Deixa eu ver se... Não, realmente. Vamos ver se o martelo pelo menos é forte ou grande. Não, não. E até a esteira aqui, até a esteira aqui, os canhões tudo erram, meu. Ah, pelo amor de Deus. O canhão tá batendo embaixo. Mas o canhão também tá pequeno, não era pra ele ser assim. Canhão mesmo? Caramba, Stick. Então quer dizer que você não conseguiu acertar nada. Não, a plataforma tá gigante, né, Cadu. Você pode dar 0,5 pra ele. É verdade, é verdade. Essa plataforma aqui, ela tá do tamanho... Correto. Imenso. Tá bom, vamos passar o mapa, então. Ah, cara. Cadu, qual a sua nota, seu verejito? Grave, né? Minha nota vai ser tão imensa quanto o mapa dele. Que não tá muito imensa. Não, Cadu. Não, Cadu. Não, Cadu. Não, Cadu. Ah, garoto. Não fui eu, cara. Deixa eu te colocar, deixa eu te colocar. Eu te odeio, Mel. Foi coisa sua, né? Foi coisa sua, né, Mel? Isso aqui. E com essa brincadeira, eu venci esse primeiro round. Agora vamos pro segundo, onde vai ter outro youtuber secreto vendo a gente. Vamos ver o tema dele. Lembrando que nesse segundo round, eu vou zoar o Mel, velho, que também tá se achando que venceu no Stick, cara. Ele vai ver só, ele vai ter uma lição. Fala comigo! Não, não, senhor. Vamos sortear o tema, que é... Vamos sortear, então. Só coisas pequenas. Agora vai ser o contrário, rapaz. Só pode coisa pequena. Ah, pera, o Chico já fez. O Chico já fez um lábio. Ah, eu te odeio, Mel. Bora, bora, bora. Vambora, vambora, vambora. Agora eu vou zoar o mapa do Mel, mano. Ele vai ver. Se vocês forem fazer qualquer compra, não se esqueçam de apoiar o Criador Provence. O meu level vai começar desse jeito, cara. Eu basicamente vou utilizar esse canhão. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele é basicamente a menor escala possível. O menor tamanho possível aqui, ó. 0,5. Atirando nessas plataformas. O menor tamanho possível. E esse canhão vai servir pra gente andar. Olha só, ele acertando lá, gente. A gente consegue ir muito longe, mano. Olha que da hora, cara. Desse jeito. Olha que maneiro, velho. Basicamente, pra isso funcionar, a gente tem que ficar aqui e ser acertado por ele. Eu só preciso bem fazer a plataforma do outro lado de forma certa, né? Então, como eu não posso colocar uma plataforma grande, eu vou colocar várias plataformas pequenas, velho. Que vai ser o objetivo que a pessoa vai ter que chegar. Colocar mais duas desse lado. E eu acho que tá bom, velho. Perfeito. Vamos lá, rapaz. Obviamente, normalmente, você não consegue chegar nessas plataformas, ó. Você precisa de ajuda do canhão. Rapaz, não tem outro jeito. Então, vamos lá. Caião, me ajuda aí, rapaz. Me ajuda aí. Vambora. E... Ai! Quase. Eu vou começar com os discos de impulso. Eu vou deixar ele bem pequenininho e colocar vários aqui. Eu vou deixar desse jeito aqui porque fica muito legal, velho. Olha isso, mano. É... Só que ainda assim, eu acho que tá devagar demais. Eu vou deixar tudo no 100. E vamos ver como é que vai ficar agora. Olha isso. Ficou até que bonitinho. Agora, quando eu pulo aqui... Quê? Pera, 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 pera aí. Eu acho que bugou ali. Tá, eu pulo aqui e... Ô, fica girando... Fica rápido demais. Tá, convenhamos, vai. Esse aqui até que é divertido. Tá, beleza. E aqui fica girando. Olha isso, velho. Tá muito legal, mano. Agora eu já estou no mundo de tudo. Vai ser pequenininho. E vai ser exatamente por ser muito pequenininho que vai ser um mapa muito difícil, mano. Primeira coisa que eu já vou usar de cara de novo são trampolins. Assim como no primeiro mundo. Porém, claro, agora eles vão ser propositalmente minúsculos. Desse jeito aqui. E o que vai ser difícil é que eu vou deixar eles super potentes e com uma diferença muito grande um do outro. Desse jeito, o cara vai dar um pulo e ele tem que ter muita habilidade pra conseguir acertar direitinho o trampolins certo. É divertido e difícil. Acho que o que eu preciso fazer, mano, é colocar elas ainda mais embaixo, cara. Três pra baixo e puxar elas mais pra frente. Aí resolve o problema. Vamos fazer o teste agora. A gente vem até aqui. O canhão vai acertar. Acertou. E desce. E ó, tá funcionando, rapaz. Perfeito. Como recompensa do pessoal ter conseguido isso, eu já vou colocar aqui um mini checkpoint. E pronto, mano. Coloquei vários mini checkpoints aqui, cara. Tá perfeito. Eu também fiz isso aqui, mano. Coloquei uma mini plataforma com mini amortecedores, cara. Pra ver como que vai ser, mano. Vamos testar, cara. Primeira parte aqui do canhão. Vambora. É, só atirou meio errado, né, rapaz? Mas tudo bem. Agora sim, rapaz. Boa, consegui! Peguei o checkpoint. É, o checkpoint só tá um pouco... É, um pouco zoado isso aqui. É, isso aqui é um problema, rapaz. Isso aqui é um grande problema. Espero que ninguém brigue comigo, mas é bom fazer uma linha assim, velho. Desse jeito aqui, rapaz. Senão vai dar muito problema, cara. Beleza. Agora sim, acho que o checkpoint vai tá certo. E eu vou testar esses blocos aqui, rapaz. Nossa senhora, tá. Aqui parece que tá interessante, mano. Nossa senhora, que da hora, velho. Pulando de um em um, talvez, cara. Desse jeito assim, mano. Ó, funciona. Ah, interessante, rapaz. Tem que ir meio que se equilibrando neles, ó. Saquei. Faz muito sentido. Só que pra isso funcionar, eu vou ter que colocar mais, cara. E deixar eles menos distantes, mano. Essa que é essa ideia. Tá, tem que tomar cuidado, porque é girar rápido demais. Tá, isso ali com certeza é divertido. Agora vamos pra próxima parte. Eu já vou colocar logo um checkpoint bem aqui embaixo. Vou usar essas estrelas aqui pra fazer alguma coisa bem legal. Mas como é pequenininho, vamos diminuir eles. Tá, eu já coloquei quatro de impulso aqui. E eu vou fazer cinco desses aqui. Só que cada um aumenta na velocidade. Vai ficar muito legal. Ficou desse jeito. Parece que tá bem divertido. Vamos testar. Cara, isso aqui é muito divertido porque é só você chegar e... É, não era bem isso que eu queria fazer, né? É, é, pera aí. Mas se eu fizer isso aqui, ó, ainda assim não foi. Enfim, tá funcionando legal. É só ir reto que vai. Então eu pensei em algo mais nesse estilo, mano. Vamos ver se vai funcionar, cara. Deixa eu fazer o teste. Vai. Nossa senhora, tá, tá, calma. É meio esquisito. Pula aqui, pula aqui. Opa, e dá pra pisar nos blocos. Esse que é estranho porque nem sempre rebate. Doideira. Tá bem interessante isso aqui, rapaz. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu. E dá pra subir muito alto também, rapaz. Que loucura, mesmo que seja pequeno. Algo que eu pensei nesse estilo aqui, rapaz. Vamos ver, cara. Será que é muito difícil passar isso aqui, mano? Parece que tá até bem fácil pra falar a verdade, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, calma. Ah, meu Deus do céu. É muito difícil de controlar, cara. Esse negócio pequeno, velho. Boa, boa. E basicamente eu passei, né? Ainda mais se eu consigo ir pro altão, mano. É muito fácil de passar. Olha isso. Muito divertido, mano. E pra esse lado aqui onde eu tô construindo eu vou querer fazer uma mega escadinha. O problema é que o pulo tá tão nerfado que eu vou só poder fazer essa altura de tamanho. Mas tudo bem. Como o final não é aqui eu vou ter que colocar um pouco mais pra longe. Mas bem mais pra longe. E é que eu quero fazer alguma coisa divertida. E como de costume não pode faltar um checkpoint, né? E agora eu vou fazer outra coisa muito legal. Eu vou colocar um piso escorregadinho. Vou multiplicar ele um pouco. E aqui eu quero adicionar um monte de bola, cara. Eu só vou chegar lá pra poder ver o efeito da bola. Sério, isso escorrega muito a pouco. Então, vambora, porque... Isso aqui vai demorar um pouquinho. Mas vamos lá. Bom, aqui tem uma bolinha. Se eu encostar nela ela é bem tranquila de empurrar. Olha isso. Quê? É... Eu já vi que isso aqui vai ser muito engraçado. Então eu vou colocar uma parede. E como tudo tem que ser pequeno, eu vou fazer a parede bem fininha também. Desse jeito aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas tudo bem. Eu resolvi duplicar, cara, pra deixar isso aqui maior ainda. E ficou bem legal desse jeito e bem difícil também, cara, de passar agora, rapaz. Porque são quase 10 quadradinhos desse, mano. Não é fácil não, cara. A não ser que você consiga pegar muita altura e passar por tudo. Desse jeito assim, só que é pra frente, né? Pra última fase, rapaz, eu pensei em utilizar esses cubos que rodam, mano. Sem segredo, cara. Colocar vários desse jeito assim. Acho que essa quantidade já tá boa, então eu posso chegar mais perto que a linha de chegada. E aí eu dou uma alteradinha, mano, na velocidade deles, velho. Bota esse aqui com 100. Bota esse aqui já meio rodado, pra já começar meio torto. Esse aqui mais ainda. É uma bagunça, rapaz. Vai ser uma bagunça isso aqui. Vai ser interessante. Perfeito. Vamos testar agora se dá pra completar o mapa, rapaz. A parte do canhão com certeza dá pra passar, rapaz. Agora a gente vem pra... É, pera. Pra essa segunda parte aqui, que eu falei que é meio complicada, mas... Mas com certeza ela dá pra passar também, cara. Principalmente se eu for na maciota, ó, tem que ir meio pisando aqui nos cantinhos das paredes, velho. Será que eu consigo fazer isso? Vai, quase. Pula, pula. Boa. Aí subi pra caramba, boa. E já tô aqui, rapaz. Agora eu vou ver a dificuldade desses blocos aqui. O quê? Tá vindo canhão até aqui, rapaz. Tá, isso aqui é interessante. Eu não esperava isso, não. Mas o canhão vai ser da hora. E agora que eu já copiei as paredes, bom, é só copiar pro lado desse jeito. Que é a parte mais fácil de se fazer, vai. Perfeito. E aqui agora eu vou multiplicar um monte dessas bolinhas. E vamos ver o que que acontece. Depois de copiar todas as bolas, ficou assim, cara. Ele vai ter que empurrar tudo até chegar no final. Vai ser muito engraçado. E bom, por mais que esteja um nível pequeno, eu acho que tá divertido, vai. Mas talvez ainda dê pra me adicionar alguma coisa aqui no final. Colocar vários martelos desse aqui. Vamos espalhar bonitinho. Porque se ele escorregar, vocês já sabem, né? É... Ele não vai ser arremessado pro lado porque tem essas proteções, mas... Eu posso eliminar as proteções aqui, ó. O que vai dificultar ainda mais. Pra segunda parte, eu vou pegar aqui, ó, uma plataforma. Pra ficar aqui numa distância até que grande dos tranquilins. Porém, ela também vai ser bem pitica. E escorregadia. E nessa plataforma aqui bem estreita, escorregadia, a gente vai ter alguns obstáculos. Porém, também vão ser pequenos. E eu vou botar vários deles por aqui, mano. Bom, eu acho que esse... Acho que esse corredor dessa maneira aqui tá de bom tamanho, né? E apesar de não aparecer, o mapa já tá ficando difícil até demais. Então eu não vou fazer muita mais coisa. Até porque é um mini mapa, né? Eu vou pegar aqui nosso querido martelinho e descer ele. Aqui tá ótimo. Só que, claro, como ele é pequeno, ele também vai ser ligeiro. Então eu vou pegar ele e botar ele na velocidade máxima. Junto com esse outro aqui. E eles vão ficar desse jeito aqui. Vai ser muito difícil passar, cara. Parece mapa fácil, mas não é. Aqui no final, eu vou colocar alguns bloquinhos desse aqui, desse jeito. Mas é claro que eu vou quebrar aqui no meio também pra dificultar um pouco. E vou colocar um checkpoint aqui também. Só preciso tirar ele de escorregadio. Colocar o poço de controle. E perfeito, mano. Meu nível tá pronto. Agora é só publicar, cara. Então eu vou guardar, vou passar o meu nível aqui e vamos ver. Aí esses blocos aqui, na verdade, eles tão difíceis. Deixa eu ver. Vou tentar. Nossa, a bola de canhão ficou muito boa, velho. Ela voltou. Ela pula sempre até aqui, velho. Que da hora, cara. Então essa parte aqui definitivamente não ficou super fácil, não. Mas também não. Acho que não tá super difícil, vai. Deve dar pra passar, mano. Deixa eu testar. Nossa, canhão me atrapalhando, pelo amor de Deus. Foz do canhão, foz do canhão, deixa o canhão passar e vambora. Ah, esse canhão. Quer que a bola do canhão passar por tudo retinho aqui, rapaz? Ela é muito boa. Muito difícil de desviar, né? Tá muito difícil, velho. Tá muito difícil, cara. Eu já tô aqui há mó tempão, mano. Mas por causa dessa bola de canhão sempre me deu mal. Que droga. É agora, rapaz. É agora, é agora, é agora, é agora. Consegui passar. Vambora. E eu terminei, meu mapa. Vocês terminaram? Eu terminei também. Essa aqui ficou divertida. Beleza. Vai ser revelado mais um youtuber agora em outro intervalo, tá bom? Pera, 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 pera aí. Ô, Chico, você não fez o mapa gigante de novo, não, né? Ah, Mel, para de mim zoar. Tchau, vai embora no banheiro. Tá bom também, valeu. E agora é o momento de atacar o mapa do Mel. Entrando na conta dele. E eu consegui entrar na conta do Mel. Então não vou nem perder tempo de que eles voltem, cara. Minha oficina. Procurar aqui o mapa dele. Mel pequeno. Deve ser esse aqui, com certeza. Porque eu tenho a pequena, né? Vou clicar em editar. E deixa eu dar uma olhada. Olha só o mapa do Mel. O pior que parece, tá muito da hora, velho. É, tá me dando até pena de fazer isso com ele. Mas eu não tô nem aí. Eu vou deixar tudo imenso. Não quero nem saber. Pelo menos, não. Eu não vou arroinar tudo com o mapa dele, não. Eu vou deixar algumas coisas gigantes. Então, uma dessas rodelas vai ser gigante. Pronto. Só uma tá o suficiente. Uma desses trampolins aqui vai ser gigante também. Pronto. Só precisa de um, né? Uma dessas bolas aqui vai ser gigante. Perfeito. É, eu não posso deixar um martelo gigante que aí acho que vai ser impossível o mapa, né? Acho que eu vou aumentar aqui a plataforma. Essa aqui, perfeito. É, é, não, não. Pra cima, não. Pra cima, não. Deixa eu diminuir o tamanho. Isso. E acho que tá pronto. Perfeito, rapaz. E acabou o intervalo. Todo mundo já foi no banheiro, sei o que. Já fui, rapaz. Até de volta. E agora eu vou revelar que o youtuber secreto é Zon Astronauta. Bom dia. Ah, não. Ah, não. Ele que vai jogar. Como não, rapaz? A gente fez uma batalha de construção onde o tema eram só coisas pequenas. Zon. Só coisas pequenas, né? Você vai julgar, avaliar de acordo com o tema se o mapa tá divertido, se tá difícil, tá fácil, ele tá bem feito, enfim, é isso. Vamos começar pelo do Stick, que ele foi bem mal na última. Acho que ele se redimiu agora. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Zon Astronauta. É por aqui, tá? É um mapa bem espaçoso, entretanto, é complicado exatamente. Isso é muito difícil. É, tô vendo bem complicado mesmo. Ah, aqui tem que pular certinho, né? Nossa Senhora, mas tá complicado aqui em estoque. É, pois é, pois é. Então, mas aí é divertido. Ai, rapaz. Caramba, pera aí. Você botou umas trampolins demais, não tá muito legal isso aqui, não. Não tá me divertindo, não. São só quatro trampolins, calma aí, porque vocês também não são tão bons, né? É, só quatro trampolins? Já a gente tá perdendo? É, eu passei aqui, pois realmente eu passei e tô na fase dois aqui. Perfeito, perfeito. Também é bitrado aí, é só ter técnica. Que legal. Ô, 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 Chique. Cadê o checkpoint? Tem, ô, 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 você tem que ser bom, entendeu, meu? Eu tenho que passar ali pra poder jogar na... Eu passei. Se você é ruim, eu ocupo nem a minha, não. Tô no terceiro trampolim, calma aí. Nossa, meu, para de me bater! Onde é o próximo? Chegou aqui. Pega o checkpoint aqui, né? Bom... Perfeito. Ok, vamos lá. Isso aqui, é, acabou a parte difícil do mapa, Azul, agora aqui tá fácil, tá? Não, 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 não. Tem que ter técnica aí. Não é tão fácil assim, ó. Aqui não tem segredo. O mapa realmente tá difícil, porque o Chique não chegou aqui até agora, né? Que a gente tá. Não, porque eu tô testando aqui uma coisa. Entendi. É, realmente, esse mapa foi feito pra várias pessoas, né? Uma pessoa só já lota o espaço. Ele é pitico, ele é pitico. Pois é. Pelo menos o Chique abenheceu o tema dessa vez. Pior que eu passei de primeira, agora eu não passo mais aqui, né? Eu falei, tem que ter técnica. Você viu só, acho que é muita técnica. Nossa, você tem que habilitar esse espaço aqui, Zul. É, mas isso é pequeno. O que vocês queriam? O que vocês queriam no mapa pequeno? De fato, o mapa é pequeno, só pode tomar uma pessoa, né? A gente tinha que deixar o juiz aqui e ele realmente tentar tentar. É, então sai daí, Mel. Sai daí. É, assim que eu completar isso aqui, eu consigo avaliar, calma. Calma, muita paciência aqui. Aí, perfeito. Como é que tá indo aí, seu astronauta? É, é um mapa interessante. É um mapa interessante. Tá divertido, tá divertido. Eu confesso que tá divertido. Eba. Ah, não. Não tá divertido, não. Tá muito pequeno. Calma, Zan. Porque você perdeu seu tempo. Mas o tema é ser pequeno, é ser pequenininho. Eu já passei do mapa aqui, Zul. Já passou, rapaz? Isso é bom, né? Tá faltando habilidade no juiz aí, né? Não, calma, calma. Eu que aposentei um pouquinho, você tá bom, galera. Só por isso. É, claro, isso aí tudo é em consideração. É um mapa que não é impossível, mas ele tem um certo desafio, ele tá bem equilibrado. Verdade. Finalmente, você tá dando tempo, né, Sting? Da última vez. Não, aquilo aí eu não entendi até agora. Eu quero entender aquilo aí. Eu gostei do mapa, eu gostei. Já concluí. Vamos finalizar. Dito isso, a minha nota pro Echic aqui, eu vou ser bem generoso. Porque da última competição lá, eu fiquei sabendo que ele fez o mapa pequeno também, né? Ele gosta de fazer o mapa pequeno aí. Ele gosta de fazer o mapa pequeno. Não, Echic, você fez o mapa interessante, eu vou te dar um 8,5, tá bom? Tá, tá, uma nota... É, obrigada. É uma nota excelente. É uma nota excelente, é uma nota incrível. Não, mas é uma nota excelente, porque o mapa dele tava divertido, rapaz. Eu me diverti. O meu mapa, ó, o meu mapa é hardcore, tá bom? Já vou te adiantando que não vai ser moleza aí, como foi do estoque, não, tá? Perfeito, vamos lá. Já gosta do desafio? Então vamos embora. E esse aqui é o meu mapa, do astronauta. Ele começa com um puzzle aqui, você vai ter que ter uma técnica muito boa pra poder passar, tá entendendo? Entendi. É, peraí, já entendi, já entendi. Já vou te adiantando que não adianta fazer isso aqui, não, rapaz. Você não passa. Eu já entendi. Eu já entendi a técnica. Já entendi, tá aqui, pronto. É verdade, vamos parar de atrapalhar o juiz, né? É, tá todo mundo aí junto aí, deixe só o juizinho, porque aqui o espaço é positivo. Positivo, já tô aqui. Vambora. Juiz foi acertado, boa, juiz. Caramba. Mas o juiz ali acabou batendo a bola duas vezes, né? Aí foi falta, né, juiz? Aí foi falta. Só pra provar aqui, ó, juiz, já tô aqui, tá bom? Com certo. Eu também tô. Vambora. Tá bom. Fase 2, já pegou o checkpoint, já pegou o checkpoint. Não, só essa parte aqui, rapaz, é muito interessante. Que isso? Pois é, isso aqui é interessante também, boa sorte. Vai ser uma coisa diferenciada, já passei já. Eita, noice. É, isso aqui realmente é difícil, mas é divertido. Caramba, olha pra usar aqui, você se esforçou mesmo, rapaz. Não, foi difícil de fazer 10 mil cópias disso aqui, tá? Ô, Stach, você ficou preso na primeira parte? Tô entendendo ainda, tô entendendo. Ah, tá. É, não tem nada pra entender não, Stach, só acertado pela bola. Caramba, bola, mas esse mapa aqui é difícil demais, rapaz. Eu falei que era difícil, Zuma, que eu passei, ó. Tem uma técnica secreta aqui pra ir direto, entendeu? Aham, onde que dá o bloco invisível aqui pra ir pra... Não tem bloco invisível nenhum. Você pisa aqui no meio, ó, você pula na hora certa, aí você pula direto, entendeu? Tem várias formas de passar. Você pode pisando no cantinho, que não tem o amortecedor. Você pode pisar bem no meio e subir com uma altura imensa. Meu Deus, eu vou! Ih, rapaz, foi pro espaço. É, o Zuma... Rapaz, eu entendi, eu entendi. O Zuma entendeu a técnica, o Zuma entendeu a técnica. É no meio mesmo, meu, meu, vai, confia, confia. É boa mesmo, a técnica é boa mesmo. É, mas tem que saber no meio de qual, Zuma, tem uns que tá funcionando, não. É, porque a maioria tá com defeito, meu. Não, não, eu tô aqui pulando que nem maluco aqui, depende da habilidade de jogador. É, tem que conferirar isso aí, Juizinho, coisa que tá funcionando. Opa, consegui, consegui. Agora, né, agora é a fase final aqui, né, a fase final, ó lá. Eu não sei se você percebeu, mas o canhão da primeira fase, ele ainda tá funcionando, atrapalhando na fase 3. Não, o canhão aqui tá embaçado mesmo. É interligado, rapaz. Ah, rapaz! O mapa é interligado, rapaz. Ficou um mapa excelente, seu próximo. Excelente, mas dificuldade aqui. Dificuldade elevada, não falei que é fácil, não. Falei que é difícil. Com todos os blocos pequenininhos, fez parte da regra aqui. O astronauta, essa parte aqui é a mais difícil, Zuma. Você viu que cresce a dificuldade, né? A primeira é mais fácil, a segunda é média, e essa terceira é difícil. Eu vou usar a bola de bolo aqui, rapaz. Tá impossível de passar essa aqui no pulo. Pode usar, eu passei normal. Pra provar o mapa, tem que passar normal. Ah, não. Cheque, pode tá funcionando não, Juiz. Tá sim, eu... Pra mim funcionou, Cheque, é só você pisar no lugar certo. Tem que tirar um pouco de nota aí. É possível um negócio desse aqui, não. É, eu falei que ia te irritar, hein, Zuma. Eu falei que essa terceira fase ia te irritar. Aí, ó, aí. Só a chance, só a chance, só a chance. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, rapaz! Ah, e ainda passei com a bola, recebo. E aí, Zoom, o que você tem a dizer? Pô, rapaz, esse mapa tá bom demais, tá bom demais. Eu adorei, eu adorei. Dificuldade extrema, três níveis de dificuldade, na verdade, né? Uma mecânica inovadora aí, que foi a da bola de canhão. É, 9.5. Que? Ih, rapaz. Caralho, que venho. Ah, não. É, eu acho que você já tá eliminado, agora só o Mel pode me vencer, né? Com a nota 10, né? Eu acho que o objetivo é só um, vencer o Chique. Tem que ser o mapa perfeito, Sr. Mel, você se garante? Eu garanto que eu venzo o Chique. E esse aqui é o mapa... Oh, rapaz, pera aí! Não, 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 bugou aqui. Ô, parabéns. O mapa não é esse não, eu vou criar de novo, pera aí. Ô, o problema... Não, 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 você não cria, você não pode criar também, não. Ô, o problema, é a impressão minha ou o pequenininho do meu? Não, 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 bugou na hora de criar o mapa. Que é isso? O negócio é rápido aqui, Zoom. Que é isso? Eita, preula! Pô, acho que só pra essa roleta aqui vale um 10, viu? Ah, você gostou disso aqui, Zoom? Eu gostei, olha isso aqui, eu te perdi demais. Mas, Zoom, você vai chegar nesse trampolim aqui, você vai tirar o desse, tá? É o quê? O trampolim tá complicado. Por quê? O trampolim... O trampolim grande não pula alto, não? Vem cá pra você ver a situação. Não, 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 não. O trampolim aqui tá... Ah, não. Ô, velho, não, 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 não. Ô, velho, o que é isso aqui? Mas que eu tô divertido, pô, trampolim pequeno, pulo pequeno. Aí é trampolim gigante aqui. É, o gigante. Mas pula pequeno, entendeu? Caramba, não, não. Tem que levar esse frustração. Não, 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 não. Já fala, aí bugou o mapa. Ah, agora bugou, né, velho? É que eu abri o mapa errado, abri o mapa errado. Quando foi o meu mapa bugado também, aí você não zoou não, né? Não, você tá difícil ouvir o trampolim aqui, rapaz? O que que tá acontecendo? Tá difícil, velho, calma. É a coisa mais fácil que tem aqui, ó. Só erreto. Beleza, aqui tem coisinha pequenininha, mas ali tem uma plataforma e-mail, cê de lã. Eu tô preso aqui, ó. Tá impossível. Vem logo, rapaz. E olha que quando eu entrei na sua conta, velho, pra passar isso aqui foi fácil. Como é que é? Hã? Não, 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 não. O que que você falou? Quando eu entrei na sua conta pra deixar tudo grande, é... O que que você fez com esse aqui, Zoom? Calma aqui, ó. Vamos para o Minecraft agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então quer dizer que você invadiu o mapa do Melo, é? Explique isso aí, explique isso aí. Ah, não, não, não. Lembra que há um tempo atrás vocês me passaram a conta de vocês pra eu dar a gema pra vocês? Então, digamos que eu usei isso pra sabotar o Chico e o Melo. Pera aí, mas que mapa que você... Pera aí, que mapa que você sabotou do Chico? Aquele primeiro. Ah, entendi. Então não foi o Chico, não? Não. Para de ir que você também foi sabotar, você também perdeu, seu bobão. Ah, Zoom, tirando ali o que o Provas... Bom, 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 então vamos fazer o seguinte. O bicho aí ficou com 8,5, o Provas ficou com 8,5, o Melo com esse mapa todo horroroso ficou com 2. Só que como o Provas trollou o Melo, a gente vai inventar as notas. Então o Provas ficou com 2 e o Melo ficou com 9,5. Parabéns, nossa, ganhou. Ah, não, não, não. O que, você expulsa da competição, Zoom? É, foi, isso. Pode chamar o que você quiser. É isso aí, Zoom, é isso aí, é isso aí. Agora eu venho. A trollagem não compensa, mas com certeza foi muito engraçada a reação de vocês. Então é isso, gente. Tchau. Você encontrou os 3 Problems escondidos? Não. Foram esses os lugares que eles apareceram.